Bom dia, estamos começando aqui os preparativos para iniciar nossa live. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aguardando aqui a Monique para a gente iniciar esse cafezinho, esse bate-papo. Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Já vamos começar aqui mais uma live. Oba, a Monique chegou. Bom dia, gente. Oba! Olha, antes de mais nada, a gente está aqui iniciando mais uma live nessa programação que a gente tem feito aqui na página da Oxfam Brasil. Mas a gente precisa começar te agradecendo, Monique. A gente está muito feliz que você aceitou esse convite para tomar esse café, bater um papo conosco. Então, faço esse agradecimento em nome da equipe da Oxfam Brasil. Obrigada a vocês por ter lembrado, né? Imagina. E, por favor, para quem não te conhece, se apresente. Uau, vamos lá. Eu sou Monique Evely e eu aprendi com Lélia Gonzalez, na voz de Vilma Reis, uma socióloga de Salvador também, que mulheres negras precisam falar nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. Então, eu sempre me apresento como Monique Evely, com nome e sobrenome. E, pensando nas coisas das minhas criações, tenho um desabafo social, que é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à educação, comunicação e geração de renda. E sou sócia da Sharp, que é um hub de inteligência cultural, né? Então, é mais ou menos isso. E um bocado de coisa que você não falou, né? Mas que a gente vai falando aqui ao longo da live. Monique, eu estava pensando esses dias que pouco tem se falado na juventude, nesse momento de coronavírus, de crise, né? Quando muito se fala que não é o grupo de risco, enfim, coloca muito nesse lugar. Quando, na realidade, a juventude, ela não só está herdando, é herdeira dessa crise que está acontecendo agora e que vai ter, obviamente, desdobramentos. Mas, talvez, isso tenha muito a ver com essa coisa dos estigmas da juventude, né? Ainda se fala muito. A juventude, ela é despreparada. A juventude, ela é rebelde. A juventude, ela não leva as coisas a sério. E você falou da desabafo social que você criou quando tinha 16 anos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esses estigmas e a realidade dessa juventude, principalmente a juventude negra, periférica, que está muito longe dessa imagem do jovem que está assistindo sessão da tarde em meio da pandemia, né? É isso, assim. Tem uma coisa que dizem que é por conta da geração, né? Agora a gente está culpando a geração milênio, né? Tipo, ah, os milênios, os milênios, agora vai vir a Z, que é a galera mais nova que eu. Tenho 25 hoje. E eu sempre volto o questionamento para as pessoas da geração anterior, né? Galera dos 30 e poucos, 40 e poucos, nesse lugar que existem comportamentos que, sim, são da juventude. Mas existe um processo também de escuta e entender que não é porque a gente... A gente sempre tem esse sonho de mudar o mundo, né? Eu comecei o desabafo assim, pelo menos. Mas essa troca e o lugar de... Não é só o lugar de fala, que todo mundo conhece, mas esse lugar de escuta vai entender que são outros processos, sobretudo na sociedade agora, com muita informação. É outra realidade, é muita tecnologia. A galera mais nova do que eu está usando, por exemplo, TikTok. Nunca entrei nesse negócio. Então são outras linguagens que a gente precisa se adaptar com cada geração. Mas esse lugar de juventude que é rebelde, juventude que é ansiosa, Juventude que não quer trabalhar, juventude, tipo, não foi nunca a minha realidade, a realidade dos meus pares, né? Pessoas negras, mulheres, periféricas, periféricos. Porque tivemos que amadurecer muito rápido desde criança, né? Porque o racismo não deixa a gente descansar. Então até essa possibilidade do ócio criativo ou do ócio de nada mesmo, de não fazer nada e só assistir Estação da Tarde e tudo bem, a gente não tem essa possibilidade, né? E somos a maioria da população brasileira. Então a possibilidade do nada não existe e nunca existiu. Então essa lógica de... Até o processo também de identidade, né? Porque se a gente for ver... Eu sou de Salvador, gente, só para deixar escurecido aqui. Nasci no Nordeste de Amaralina, periferia de Salvador. Enfim, mas o processo de construção da minha identidade foi totalmente diferente de outras pessoas, enfim. Mas muito no lugar, porque meus pais me colocaram no direito à cidade, me deram o direito à cidade. O que eu estou dizendo? O valor do transporte para poder circular, né? E isso vai fazendo com que eu tivesse contato com o outro, com outras realidades, a ponto de talvez... Não, talvez não. A ponto de ir construindo aos poucos minha identidade, considerando que existe um mundo muito maior do que a periferia. E sabemos que a realidade de muita gente não é assim. As pessoas vivem em um certo território e não saem dali por uma questão de zoamento, de loteamento, segregação espacial, como é o caso de São Paulo. Já foi criada nesse sentido. É Paraisópolis ao lado do Morumbi. E a galera, não, está tudo bem. Nada está acontecendo. Então esse lugar de juventude que não quer ter nada, não quer nada, talvez seja a juventude do Morumbi. E não necessariamente a juventude de Paraisópolis que está fazendo o que o poder público deveria fazer. Então são questionamentos... Por isso que eu adorei também a chamada... Você não está no plural, né? Juventudes. Então quando a gente pontuar que juventude é essa, que não serve para nada, que juventude é essa, que rebelde, que juventude é essa, diga qual juventude, de que classe social, de que etnia estamos falando, que grupo a gente está falando, que momento da sociedade a gente está falando. Porque a gente está muito nessa lógica de criar coisas, não por uma questão só de, ah, eu quero criar e está tudo bem, mas muito no lugar de garantir a nossa existência, né? Ou a gente se movimenta, ou a polícia chega antes das políticas públicas, ou as políticas públicas nunca vão chegar, como a gente está vendo nesse momento de pandemia. A gente vai morrer pelo coronavírus, mas a gente também vai morrer pela saúde mental, né? Então é muito louco como tira a nossa subjetividade de qualquer coisa e colocar a gente nesse lugar de aglomerados, todo mundo junto, e é isso mesmo, desumaniza toda a possibilidade que a gente está tentando criar. E acho que, dialogando com você, Monique, desmerece também todo um potencial produtivo, criativo, que essa geração produz, que é super importante. Para mim, a imagem da juventude é a imagem de um grupo, o primeiro que precisa ser reconhecido como um segmento com seus direitos garantidos, né? É uma faixa etária super importante, que precisaria ter uma série de políticas públicas para que pudesse fazer a trajetória devidamente. Mas é a juventude que trabalha, é a juventude que está na rua, é uma juventude também que tem suas famílias, que está começando, que tem filhos, enfim, que tem um potencial de produção e criativo incrível e que a gente precisa abrir espaço para estar ouvindo, para estar construindo junto, mudar um pouco o lugar, né? Eu acho que não dá mais para a gente falar que a juventude é o futuro. A juventude, por enquanto, é o presente. O futuro da gente seria um futuro envelhecido, porque no momento que a gente está, está difícil desenhar cenários, né? Mas a juventude, de longe, não é o futuro. A juventude precisaria ser o presente da sociedade, né? É uma sociedade que terceiriza a culpa, né? Então, sei lá, essa geração, minha geração dos 25, daqui a 25 anos, talvez jogue a responsabilidade e a culpa também na juventude da época. Então, é muito nesse lugar de terceirizar a culpa e aí não resolve nada. Mas seria ótimo se resolvesse todo mundo junto, né? Porque não é só a lógica de juventude vai resolver tudo, mas em conjunto é possível pensar caminhos, né? Mas é muito louco. Espero que isso não aconteça com essa geração milênio que está vindo Z, enfim. Eu já me perdi nessas letras, confesso. Eu também, assim, estou falando aqui, mas nem sei. Eu sei que milênio sou eu, porque as pessoas adoram falar isso. Tipo, você é milênio? E eu me senti muito velha, entre muitas aspas, quando uma amiga, tem 22, ela não é mais milênio, né? Ela é Z. E ela falou, ai, Monique, é porque eu não consigo acompanhar eu sou Z, você é milênio. Tipo, gente. Então, aí eu entendi que existia uma geração Z. Eu lembro de uma Y também, mas, enfim, eu já sou de outra geração. Talvez eu esteja meio perdida nisso. Mas eu estava ouvindo um podcast teu. Nesse momento, você está fazendo fora da curva, né? Mas eu escutei no ano passado o Intuições Promissoras, que eu gosto bastante. E teve um episódio que você falou sobre essa questão do futuro do trabalho. Já tem anos que está se falando sobre o futuro do trabalho, gamificação, enfim, uberização. Só que agora, nesse cenário que a gente está vivendo, isso ganha outra dimensão, né? Outra escala, assim. Queria te ouvir um pouco sobre isso também. Mudou o debate, é o mesmo debate, com a outra roupagem, né? Total, assim, porque a gente está ouvindo falar agora que o digital é o novo normal. Virtual, digital é o novo normal. E para quem, né? Porque, assim, se eu não me engano, dia 3 de junho de 2011, a ONU já tinha afirmado que a internet era um direito humano. E, claro, que a gente faz internet. Para que precisa de internet? E agora, neste momento de isolamento, a gente sabe quanto precisa da internet, inclusive para não surtar. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, porque o 3G e a banda larga no Brasil, por mais que exista, agora está aumentando pessoas com acesso à internet, não significa que é de qualidade. E aguente uma live como essa, por exemplo. Então, nem todo mundo está consumindo milhares de lives, de artistas e tudo mais. Então, esse digital é o novo normal. E para quem? Tem um ponto que vai muito além da discussão que está tendo de trabalho remoto, trabalhar de casa. Primeiro que tem profissões que, sim, são possíveis de trabalhar de casa. Tem outras que não. Se a gente for ver, a maioria da sociedade brasileira não. É bem reduzido. É um topozinho aqui da pirâmide que existe a possibilidade de estar de casa. E eu me incluo nisso. Eu posso hoje trabalhar de casa. Mas aí existem outras questões. Não é só ligar o computador e trabalhar. Existem ferramentas que muita gente não está acostumada. Então, vai prejudicar, inclusive, o processo de desenvolvimento dessas pessoas. Usar, sei lá, esqueci o nome até de videoconferência. Essas videoconferências gratuitas que, enfim, estão bombando neste momento, não é algo simples e não é algo fácil. Porque a internet hoje no Brasil é considerada o WhatsApp, Facebook e Instagram. Tecnologia é considerada o WhatsApp, Facebook e Instagram. Porque os planos de internet hoje conseguem liberar esses aplicativos de forma gratuita. O que foge disso é desesperador para a maioria da população brasileira. E tem um outro ponto, quando você falou de geração, ai, que é minha geração. Tem uma coisa que, sim, a geração milênio, considerando esse movimento de uberização, tudo é aplicativo, tudo é prestação de serviço, tudo eu tenho que dar, oferecer, enfim. Está, de certa forma, tirando trabalhos de pessoas da geração Baby Boomer, que talvez seja a sua, dos 30 e poucos para cima. Isso, bem para cima. Que são setores da área, desde a alimentação, que são esses aplicativos de alimentação, de transporte, enfim. E a geração Baby Boomer dos 30 e poucos, enfim, vai demorar mais para se adaptar, porque já estava demorando para se adaptar e agora o futuro antecipou. O que a gente estava dizendo que ia acontecer em 2030. Tem isso, ai, não, porque em 2030 os empregos... É 2020, não existe essa possibilidade de esperar. Porque não dá. Ou a gente tenta agora, ou então não vai sobreviver. E não há espaço para todo mundo no futuro. Por isso que sempre existiu a discussão da renda mínima universal. Essa discussão antiga, que as pessoas, sobretudo os brasileiros equivocados, falando que tudo tem que ser Bolsa Família, porque Bolsa Família é coisa de vagabundo. Essas discussões que a gente sabe, mas no âmbito maior, quando a gente começa a discutir que sim, deveria ter uma renda mínima universal, significa que não vai ter para todo mundo. Parecia uma utopia, né? Exato. E aí, a primeira coisa que a gente faz é que renda mínima básica, urgente. Então, assim, a gente não estava preparada, a gente não entrou nessa discussão enquanto Brasil, mas, infelizmente, não há espaço para todo mundo no futuro. E eu acho que, pensando nisso de trabalho, na precarização, o novo normal também vai ser precarização do trabalho. Porque não encontramos soluções, eu fico aqui todos os dias, pensando como tirar a lógica de profissões sustentáveis e duradouras, porque não é mais assim, mas para a gente chegar em um lugar de carreiras sustentáveis. Mas como? Eu estou aqui batendo a cabeça, como, como? Como fazer isso? E estudando feito uma louca, literalmente, vendo referência de fora, para ver se encaixa nesse momento atual. temos que começar a acelerar os processos de educação focado em tecnologias, isso é a realidade, para garantir o mínimo que uma parte da maioria silenciada, que são mulheres, pretos, periféricos, LGBTs, quem mais? PCDs, se incluam também nesse processo de mercado de trabalho de um modo diferente, que não seja precarização, porque precarização para a gente sempre foi. A gente sempre ganhou menos, mesmo quando era CLT, quando, enfim, tinha os benefícios e agora, né? A gente sempre vai ser esse lugar, essa utopia de trabalhar por conta própria, né? Porque eu sou o rap e trabalho por conta própria, mas é desesperador. Eu fico mal, assim, tipo, gente, eu não consigo pedir, sabe? E não dá, não dá, não consigo. A questão das empregadas domésticas também, o futuro do trabalho será para as empregadas domésticas também. Então, são coisas que a gente precisa pensar, assim, não tem solução. Existe um debate muito importante que eu jogo aqui e eu estou tentando fazer, que são as cooperativas em plataforma, plataformas de cooperativas. Ou seja, tentar criar um mecanismo de internet e economia que seja para todos. Se eu lanço, por exemplo, a gente está tentando fazer um teste, mas eu não vou falar muito sobre isso, não. mas se eu lanço uma plataforma X do desabafo, a gente consegue criar mecanismo que é os produtores, que são os produsuários, não é só o usuário. O usuário é a gente aqui no Facebook e Instagram, que é gratuito, entre muitas aspas, e eles usam os nossos dados para continuar vendendo para a gente da forma mais personalizada possível. E os dados estão na mão deles. Mas uma plataforma que não tenha isso dos dados, seja tudo transparente, e cada pessoa que produz dentro da plataforma também tem que ser remunerada com não só remuneração diária de transferência de renda, mas também o lucro da plataforma. Enfim, aí a gente está, enquanto desabafa, a gente está estudando isso para ver se é um caminho de carreiras sustentáveis, mesmo se a pessoa é um, que a gente chama de frila, um programador, um designer, enfim, uma pessoa que só vai na sua casa uma vez por dia só para conversar com você. Porque esse negócio do futuro do trabalho, uma coisa que a gente tem que pensar é que nem tudo vai passar pela tecnologia, porque muita coisa vai ser automatizada já, né? Então, as áreas, a galera que está estudando aí na faculdade, desculpe que eu vou falar, mas é uma realidade, muita gente, a minha geração é a geração da engenharia. Todo mundo tem que fazer engenharia, direito e medicina. Na minha escola era só essa lógica, eu mesma comecei com engenharia ambiental, né? Não entendi nada, aí eu falei, ah, gente, só porque eu sou boa em matemática não significa que eu tenho que seguir essa carreira, mudei, beleza. E agora a gente está voltando para um ciclo que é meia pandemia, a gente sabe que saúde mental, as pessoas estão se preocupando agora, depois tem a questão do envelhecimento da população, muita gente sim está morrendo, mas ainda assim continuamos uma população com um número significativo de pessoas idosas, precisamos de pessoas que cuidem dessas outras pessoas, precisamos de pessoas que escutem pessoas, olha que loucura. Então a gente vai chegar num momento também de processo de humanização das profissões. Então profissões que têm esse contato mais direto e mais humanizado vão ser provavelmente a que vai ter mais procura, né? Então, só para a gente pensar assim, é tecnologia, é tecnologia, precisamos fazer com que as pessoas compreendam de um jeito interessante para usar dentro do seu contexto, precisamos fazer isso. Mas também tem profissões relacionadas, que não existem também, a gente pode criar um nome, sei lá, humanizador de marcas. Falar para as marcas, que, pelo amor de Deus, para de achar que a gente é só consumidores, só de cidadãos, e temos demandas de cidadãos, e por acaso a gente vai consumir. Então vão surgir profissões nesse lugar de humanizar empresas, pessoas, marcas, e a gente, enquanto preto periférico, a gente sabe fazer isso. Agora, vamos ver se a sociedade que sempre teve que colocar um aval de pode ou não pode, vai conseguir reconhecer nossas habilidades nesse sentido. Então, isso é que eu estou tentando enxergar, sim, de futuro de trabalho, para não ser tão precarizado, né? Muito importante isso, Monique, que você traz, tanto dessa perspectiva de carreiras sustentáveis, como de humanização das marcas. Me lembrei também de outra conversa que a gente teve, algo que você fala também recorrente, que é como é que sai da sobrevivência para a experiência, né? Você fala isso também lá no TED, que essa questão de empreendedorismo, empreendedorismo as pessoas fazem naturalmente porque precisam sobreviver, é uma questão de sobrevivência. Agora, o grande desafio é como é que a gente sai desse lugar de sobrevivência que não te dá descanso, né? Para poder dar um passo e ir para o lugar da existência. Acho que esse é o grande desafio e no momento que a gente está é um desafio que também, como eu falei, ganha uma nova roupagem. Olha que vai ter criança no fundo, viu? Ainda bem. A gente está acordando aqui. Mas fala um pouco para a gente essa questão de sair da sobrevivência para ir para a experiência, né? É complexo, né? Eu, assim, ainda mais nesse momento. Eu estou pensando muito nisso. A gente parecia que estava dando algum avanço. Eu escrevi alguns dias desses sobre três coisas que eu costumo falar agora fazendo mexendo o meu livro. O meu livro, gente, é empreendedorismo feminino, olhar estratégico sem romantismo. Mas, enfim, eu falo de três coisas, uma tríade, na verdade, né? Que é da visibilidade, da credibilidade e do dinheiro. E pensando em visibilidade, é a parte mais fácil quando a gente chega no lugar dos empreendedores que empreendem por sobrevivência, vai. Então, a mídia adora uma história bonita que vai fazer o leitor se emocionar, vai dizer legal e no final a pessoa não compra. Vai sobreviver de mídia, vai fazer eventos, vai dar entrevista, aquilo tudo que a gente já sabe, que é muito legal, é importante para o trabalho da pessoa, mas não significa que a pessoa, o empreendedor, a empreendedora conseguiu construir um caminho de credibilidade e também de dinheiro, né? E neste momento de pandemia, a gente viu uma galera que está totalmente descuidada e descoberta e não tem nada disso. Estava na lógica da visibilidade, que é um vício, que seduz, tipo, nossa, eu saí na capa X, é viciante, é legal, sobretudo para as pessoas que nunca foram vistas, para a nossa galera que nunca teve reconhecimento público. Então, isso faz com que a gente vicie e só fique nessa lógica e se perca no momento de construir algo sustentável. E aí, eu fiquei pensando nisso, porque é triste, porque isso também impacta os empreendedores que têm negócios menores do que outras pessoas. Aí você olha, tipo, Oprah, você olhar para a Oprah hoje e Oprah falar assim, falir é desesperador. Tipo, eu vou ficar totalmente desnorteada. Tipo, como assim, Oprah? Minha referência que eu sempre vi na televisão, revista, diz para mim que na primeira semana de pandemia, faliu. e nisso chega no lugar do tá. A gente estava caminhando para um lugar que parecia interessante ser da experiência quando a gente vê pessoas que a gente admira nesse lugar de visibilidade. E agora, com a pandemia, a gente percebeu que não. A gente não estava caminhando mais para a experiência. Continua sendo uma utopia. A gente continua caminhando para a sobrevivência. A primeira semana os negócios pretos estão fechando, os negócios feitos por mulheres estão fechando, falindo, é ainda sobrevivência. Era uma experiência totalmente camuflada, né? Era aquele momento da representatividade. Só que representatividade é adoecedora, é desesperadora. Às vezes, você olha para o lado e é uma pessoa só. É só você. Tem que olhar no espelho para ver se tem duas. Então, isso é muito louco, assim. Mas, tem uma coisa interessante que é, a gente nunca tem um termo, né? Dívida de experiência que eu aprendi com o Kemely Matos, que é uma jornalista incrível do Capão. E ela faz mesa comigo. Mesa, depois eu explico o que é mesa, gente. Mas, ela fala de dívida de experiência, assim, o termo que ela usou e eu uso também para explicar que a gente que nunca teve nada e na primeira oportunidade, seja como Jovem Aprendiz Estagiário, estou falando Jovem Aprendiz Estagiário porque ganha pouco. Então, assim, na primeira oportunidade a gente quer ter o Nike, sim, porque a televisão sempre falou que o Nike é incrível. A gente quer ter o celular de última geração e automaticamente somos julgados pela sociedade dizendo, aí, eu não tenho nem o que comer, mas tenho o celular. Não tenho nem o que comer, mas tenho o Nike no pé. Não tenho nem o que comer, mas... Então, isso é muito conflituoso, sobretudo para a gente preto periférica que tem que ficar o tempo todo nessa construção roubada de nossa identidade, na construção de subjetividade, e quando a gente tenta qualquer tipo de experiência para ver se funciona ou não para a nossa realidade, se é consumismo ou não, para decidir se a gente quer ou não, mas eu nunca tive, então eu preciso saber. A gente é julgado porque tem que pagar contas ou de casa, aluguel. Então, qualquer possibilidade de experiência, independente aqui de se é consumismo ou não, a gente não tem, né? Mas o que eu sinto que pode acontecer, sinto ou não o que eu espero, né? Na verdade, pensando no digital, pensando em tudo que está mudando, tanta coisa que está mudando é que minha cabeça está dando pane também de acompanhar, está muito acelerado. Mas, quando a gente fez um teste no desabafo de remunerar as ideias das pessoas pela tecnologia de SNUM, a gente sentiu que pela primeira vez, isso a gente fez de outubro até fevereiro para testar, pela primeira vez as pessoas podiam pegar um dinheiro que não era necessariamente do salário ou de algum outro bico, enfim, para garantir experiência de livros, de cinema, porque é caro. Ah, tem que ler. Ler onde, gente? É caro, o livro é caro. Nem tudo fica em PDF na internet, não. Então, assim, conseguiram 50 reais para garantir uma experiência mínima, a maioria era livro e cinema, livro e cinema. E a gente tem essa lógica que é a primeira experiência de sapato. Isso é a mídia dizendo, né? Se a gente for realmente perguntar, entrevistar, talvez não seja nesse lugar. Mas, neste momento, eu não sei te responder como a gente sai da sobrevivência, porque o alerta de sobrevivência está para todo mundo. Até as classes A, B estão desesperadas porque deixaram de ser um bilhão para ser um milhão. Até isso. Ai, meu Deus do céu. Mas, o alerta de sobrevivência botou. Desculpa, Mônica, é de fato um período muito imprevisível, né? Vou até dar um salve aqui, porque o pessoal está mandando... Oi, você falou do Capão Redondo, tem o pessoal aqui do Capão Redondo também, o pessoal de Samambaia no DF, Marcão Aborígene, a galera do Ibura também aqui de Pernambuco. Então, várias pessoas mandando um salve para a gente, salve para vocês também. E a Joyce Maia falou um pouco sobre isso. E agora, né? Porque a gente entrou agora numa de continuamos na sobrevivência e olha que a gente nem falou sobre toda essa área de cultura, de arte. Todo mundo está sendo impactado, mas imagina, nós sabemos porque temos isso muito próximo, os músicos, quem está no campo da literatura, no campo da poesia, no campo do teatro. Então, todo esse universo da arte, da cultura que sofre um impacto enorme. Então, está todo mundo sendo impactado e você faz esse alerta que parecia que a gente estava conseguindo ir para a experiência, avançar um pouco, mas, na verdade, a gente ainda estava muito no campo da sobrevivência. O holopote fofuscou tudo. Tem essa questão também dos números que confundem. Gosto muito que você fala também que a quantidade de likes ou a quantidade de seguidores não necessariamente demonstra conteúdo. Exato. E agora, que as pessoas continuam com likes, porque quando faz live a galera ganha seguidores, mas ninguém está transformando isso em dinheiro. Então, até isso, a experiência do artista, que agora a gente tem uma coisa boa nisso tudo, é que a gente está valorizando a cultura. Porque são os artistas fazendo live, tem que ter alguma coisa de cultura para me entreter, senão já era. Então, eu acho que as pessoas estão começando a valorizar esse direito à cultura, mas não está transformando isso em grana. Porque, assim, não é sobre ser mercenário, não. É sobre ter o mínimo de dignidade que é o dinheiro no bolso. Porque já tiraram tanta coisa nossa. Tiraram tudo. E agora, que a galera que é de quebrada deve ter já ouvido falar que a gente não pode ter nome sujo porque já tiraram tudo. O nome, não. o nome não pode ser sujo. Então, neste momento, é muito... Já tirou muita coisa nossa. Então, agora... Ah, vou dar uma dica, então. Pode? Não sei. Eu acho que é importante a gente agora ir para esse outro modo, né? A gente está terminando aqui o cafezinho e a gente falou e a gente falou que nossa live ia tocar em sonhos. Então, vamos falar um pouco também sobre caminhos possíveis e como é que a gente, mesmo em meio a esse período de crise, a gente traça novos horizontes porque, enfim, a vida também é isso. É movimento, né? E é sonhar. Eu sou adepta do sonho, assim. Eu sou a pessoa que tem que sonhar. A Kemi mesmo, essa amiga, a gente sempre discutiu sobre sonhos. Ela, mas como é que a galera vai sonhar? Ah, a gente é do Capão. Falei, eu também sou do Nordeste. Enfim. E é muito louco porque ainda sobre isso de tiraram tiraram tudo, vidas mesmo que a gente enterra pessoas pela polícia, enfim, tiraram tanta coisa, talvez sobre a possibilidade de sonhar, entendeu? Talvez sobre a possibilidade de sonhar. Então, se neste momento restar em cada pessoa e pelo amor de Deus o sonho, mantém, porque tem uma coisa chamada movimento. A gente precisa estar com alguma coisa, seja a fé, seja o sonho, seja alguma outra coisa, porque às vezes a fé também fica abalada, né? Tipo, tem dias bons, tem dias ruins, enfim. Isso que deixa em movimento. Tem gente que se apegou muito na fé, tem gente que saiu de uma religião pra outra. Eu tô vendo isso visivelmente pra ver se consegue ser salvo ou salva. então, se isso tá movimentando a pessoa, não é o momento de julgá-la. Tá movimentando e mantendo viva. Então, provavelmente o sonho vai fazer com que mantenha viva. Existem algumas saídas, assim, pensando a galera da cultura, eu vi que uma menina comentou aqui, ninguém tá cobrando do Estado. Então, tem muita gente cobrando do Estado, na verdade. É porque os algoritmos das redes sociais, às vezes, parece que a gente não tá cobrando, mas existem diversos grupos e iniciativas fazendo um embate muito forte com o Estado, tanto no âmbito municipal, estadual, quanto o governo federal. A gente sabe que é muito difícil o governo federal neste momento de país, mas tem muita gente se mobilizando em relação à cultura. Talvez não esteja chegando pra todo mundo, porque os algoritmos fazem isso, né? Então, só uma dica pra vocês que usam a internet, ainda mais nesse momento que tá tudo crescendo. Quanto mais a gente vê notícias ruins, mais notícias ruins vão aparecer na nossa timeline, no nosso feed lá. Se a gente procura sobre coisas boas, enfim, vai aparecer mais coisas boas. Se a gente procura sobre próximos passos, possibilidades, vai aparecer mais próximos passos, enfim. Então, só pra gente não achar que ninguém está fazendo, só que tem muita gente fazendo, só que às vezes não chega pra mim, não chega pra Tauá, não chega pra outras pessoas. Quando chegar, passe adiante pra outras pessoas saberem também, beleza? E tem uma outra coisa sobre experiência que tem uma plataforma que é bem equivocada, tipo, muito equivocada, que é nesse processo de uberização. Minha casa, eu posso alugar pra outra pessoa pra ganhar dinheiro, que é o Airbnb, que é A-I-R-B-N-B. É precarização também de várias questões, porque o que a gente tava, eu, enfim, nessas viagens da vida, tem uma galera que precisa de grana e sai da casa literalmente pra pedir pra ficar na casa de um amigo pra ver se consegue uma grana de 50 reais pela diária. Então, é um pouco desesperador. Só que eles fizeram uma coisa que eu achei interessante nesse lugar da experiência, ainda mais pra galera de arte, cultura, que é experiência online, né? E não é serviço. Eu, Monique, eu não posso fazer, por exemplo, mentoria para empreendedores. Isso é um serviço. Mas eu, Monique, eu posso fazer uma live ensinando como fazer moqueca de banana, por exemplo. Explicando todo o processo de moqueca, aprendi agora, né? Aprendi no meio da quarentena. Uma coisa boa aí. Então, assim, tipo, o João Guedes, que é designer incrível, pode fazer uma experiência de como fazer, sei lá, um passo a passo de um desenho gráfico X. Então, isso é uma live remunerada. Essa live que a gente tá fazendo aqui poderia ser remunerada se a gente cadastrasse na plataforma pra fazer isso acontecer. E o que eu tô vendo é todo mundo de fora, todos os lugares do mundo, menos o Brasil, que tá fazendo isso. Então, tem uma galera de Portugal, drag queen, fazendo show, sabe? Então, assim, é importante a gente pensar como remunerar os artistas nesse momento através do que a gente tem, né? E sem sair de casa por questões óbvias também de não ampliar a contagem, enfim. Tem uma outra coisa que é que eu vou pedir pras pessoas frearem, né? Eu sei que a gente tá fazendo live aqui agora, muito obrigada por estarem assistindo, mas não se sintam na obrigação de ter que, né? Você não ter que nada. Porque tem um tem um autor muito interessante, coreano, que é o Byung Xan Han. Posso estar falando errado, mas é isso. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, né? E essa uberização das profissões é muito esse lugar do cansaço. A gente acha que tá sendo incrível, tipo, ai, consegui, falar mil reais como um rapo, como Uber Eats, como qualquer outra coisa. E no final do dia a gente sente péssimo. Ou até as pessoas que ganham aparentemente bem, considerando a sociedade brasileira, mesmo ganhando aparentemente bem, ou fazendo algo que gosta, chega em casa e se sente exausto do mesmo jeito. Parece que não fez sentido. Então, tanto pessoas que ganham pouco ou que ganham muito ou que estão aparentemente realizadas no trabalho estão exaustas do mesmo jeito, né? Então, só ter esse cuidado. Não precisa ficar fazendo todos os cursos online gratuitos. Vai no seu tempo. Se meu tempo é pra ser... Se meu tempo é mais rápido, enfim, e o seu é mais devagar, tá tudo bem. Cada um no seu tempo. Acho que esse momento importante de pandemia é a gente pensar nos limites, né? Porque talvez a gente nunca tivesse pensado assim de verdade. Eu já tive esgotamento, não agora, mas já tive em um momento... Ah, eu fui do Profissão Repórter da Rede Globo. Então, eu tive esgotamento durante o Profissão Repórter. Depois de um ano e meio eu pedi demissão, inclusive, por isso também. Porque não dá pra gente ficar viajando o mundo todo. O povo acha que é legal, mas assim, avião, altura, correr, esse lugar de sempre uma corrida e eu com 21 anos não precisava me matar tanto pra uma coisa que eu não estaria viva no dia seguinte, né? Então, só pra gente ter esse pensamento agora, no momento de pandemia, tem também... Esqueci o nome, meu Deus, se eu não lembrar. algum lugar. Mas depois, se eu não lembrar agora, eu faço um post e divulgo pra vocês. Mas tem uma galera de Salvador, do Afro Empreendendo, que tá fazendo uns conteúdos bastante interessantes. E a Amanda Dias, que é do Preta Grana. Por que eu tô falando desses dois? A gente não tem a cultura da educação financeira. Ponto. Isso é uma realidade. A gente fez uma pesquisa com 200 empreendedores pelo Brasil, e a maioria foi de São Paulo, Salvador e Brasília, e 79% não tinha reserva financeira, por questões também que a gente sabe que são estruturais. A gente não tá acostumado a ter organização de fluxo de caixa, o que entra, o que sai, o que é lucro, o que é faturamento. Essas coisas básicas, não temos. Então, a Amanda Dias, do Preta Grana, e a Afro Empreendendo, tá fazendo esse trabalho do Beabar mesmo, e eu acho que a gente não pode ter vergonha neste momento de assumir. Essa é a imposta na internet, não sei. Assume agora que não sabemos lidar com nossas contas básicas, e agora é o momento de aprender no seu tempo. Então, qual a sua maior dificuldade? Ah, Gabi no front também, inclusive fiz uma entrevista com ela no meu podcast, dá uma olhada. Mas a gente precisa correr atrás de algumas coisas que a gente não fez antes, enquanto agora a população negra é periférica. A gente não estava inserindo alguns debates antes. E agora, tudo tá acelerando, vai ser uma bola de neve. Educação financeira que poderia ser resolvido, que muita gente acha que tá resolvido, só usar uma plataforma X de educação financeira, não tá resolvido. A gente tá quebrando, falando e tudo mais, porque a gente não tem reserva. Parece besteira, reserva é 10 reais, 100 reais, não tem. Então, isso chega antes do que transformação digital. O pessoal da cultura, da arte, que sempre são eventos, festivais, a gente sabe que o turismo aí também, mesmo a galera fazendo turismo comunitário, não tá rolando, vem antes o processo de organização, planejamento, educação financeira, entender mercado, que parece uma besteira, tipo, ah, mas como assim entender mercado? Existem formas também, tá, gente? Entender mercado vem antes do que transformação digital. Então, assim, tem uma galera que tá muito lá na frente falando tudo é digital, novo é digital, a galera tem que, digital, 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 mas, infelizmente, a gente tá um passo atrás, como sempre tivemos, na história da humanidade. e agora vamos ter que dar uma acelerada nesses processos pra tentar garantir que até o final do ano a gente comece a falar de transformação digital pra nossa galera. Eu vou começar a fazer isso agora, já tô fazendo, mas, assim, enquanto formação, vai ser educação à distância, porque sim, né, neste momento, mas tentar dar uma acelerada em temas como esse pra chegar final do ano e garantir que o próximo passo seja a gente falar de transformação digital. Pediram pra gente repetir, Monique, os perfis, né, tem o Preta Grana, o pessoal falou do Front. Ah, foi prendendo. No Front, Empoderamento Financeiro, tem... Ai, meu Deus. A gente conversou com a Nath Finanças também na semana passada. A Nath é ótimo. Tem um canal maravilhoso. Ela usa muito o Twitter, que a galera, se você usa o Twitter, a Nath usa muito o Twitter, mas também tem o YouTube, tem o Instagram, amo a Nath. O próprio desabafo social, inclusive, posso fazer o mexer aqui? Tá lá. Claro. A gente tá com alguns desafios no ar, perguntando qual sua ideia para apoiar pessoas em situação de risco neste momento. A gente tá direcionando pra São Paulo e Rio de Janeiro, porque são cidades que tem o maior número de pessoas impactadas pelo coronavírus. Mas também tem outras chamadas pra todo mundo de todo lugar do Brasil. Dá uma olhada no perfil do desabafo e a gente tá apoiando com até 350 reais. É um micropagamento, mas é uma possibilidade de remunerar ideias. Então, é um outro momento também desse capitalismo. A gente nunca remunerou ideias. E... Enfim, impotência das pessoas. A gente dá like, a gente fala é maravilhosa, sem defeitos, sem... Sei lá, esses memes aí, que eu também não sei todos, não. Mas a gente vive no memes e a gente não apoia ninguém, não remunera ninguém. Talvez se a gente remunerasse, mesmo com micropagamentos, a gente não estaria aqui agora falando sobre essas coisas. Sabe? Porque seria um ecossistema funcionando. Mas não tá funcionando. Então, eu vou dialogar com você, né? Que você trouxe algumas coisas super importantes pra gente seguir nos nossos sonhos e resilientes, porque o momento pede isso também, resiliência, pede pra gente. Bom, em primeiro lugar, calma. Não precisa, não é momento de performar, não é momento de fazer todos os cursos, não é momento de assistir todas as lives, vamos com calma. O momento, é um momento de fato desafiador. Acho que você também traz essa questão da gente ter formações de qualidade. Mais do que nunca, a formação vem como algo importante. A gente bate muito nessa tecla. Educação é importante sim. Informação de qualidade. Falar com os nossos, ou seja, não precisa a gente falar com grandes acadêmicos, a gente divulga aqui canais incríveis pra poder falar sobre finanças. Então, vamos nos ouvir, as referências às vezes podem estar mais próximas do que parece. E eu acrescentaria que mais do que nunca é momento da ação coletiva. É um momento onde a gente vai conseguir se fortalecer muito se a gente encontrar soluções coletivas, muito naquele mote da Marcha Mundial das Mulheres Negras, uma sobe e puxa a outra. Então, as coisas nesse momento elas precisam estar sendo colocadas em outro lugar, uma solução individual, ela vai ter pouco efeito, a gente precisa cada vez mais de soluções coletivas. O nosso cafezinho foi rápido aqui, a gente já está quase terminando, mas eu queria te pedir pra deixar mais uma mensagem, depois a gente faz propagandas, porque eu queria também falar um pouco da nossa programação. Deixa uma mensagem final, tem muitos jovens nos ouvindo, tem várias pessoas, mas eu sei pelas pessoas que estão entrando aqui, muita juventude massa, a Iane, cineasta maravilhosa, o Fresh Prince da Bahia, que criou a Baticu, gente, que é o maior momento que eu fiz. da TV Doc Capão, então tem muita gente maravilhosa nos ouvindo, que a gente gostaria de estar ouvindo, inclusive. Deixa Marcão, Aborígine, enfim, tem muita gente querida aqui, deixa uma mensagem final, Monique, pra vocês eu deixo um beijo, mas deixa uma mensagem final aí pra essa nossa galera. Eu não sou boa em conversar de sinais, não, sempre dá nervoso, mas pode parecer bem clichê de empreendedores não negros de palco que é fazer um exercício de novas mentalidades, né? Porque tem coisas que a gente dizem, às vezes a gente não quer nem ouvir ou nem chegar perto. Sei lá, Oxfam, ai gente, deve ser uma organização muito difícil, você nem falou o nome, não sei nem o que está fazendo e a partir disso a gente inclusive perde muita coisa, né? A gente nem trocou, eu nem sei quem é você direito, então esse lugar de mentalidade é um exercício. As milhares de mentalidades que passaram e passam por mim é muito em contato com o outro, né? Então, é um exercício duro, difícil, tem coisas que a gente às vezes não quer nem ouvir, não quer nem falar, não quer nada, mas é um processo interessante, inclusive pra pensar mais na solução do que necessariamente no problema, né? A gente tem um vício assim também, eu falo, o desabafo começou muito nesse lugar também, tá? Enquanto o movimento social a gente tem esse lugar do problema, né? A gente vai, esse aqui é um problema, esse aqui é esse, né? Mas a gente não mudou a chave ainda pra solução, né? A gente fala que tá acontecendo um problema, mas tá, e aí? A gente faz o que agora? Então, é um exercício importante da gente fazer pra enxergar soluções mais do que problemas ou às vezes o problema não existe, a gente coloca mais porque a gente já está acostumado nesse lugar de reclamar eu chamo isso da síndrome da reclamação e da oportunidade estagnada. Às vezes a oportunidade tá passando, a gente tá reclamando, tipo, mano, tá aqui na sua frente pelo amor de Deus. Então, presta atenção nisso pra não se afundar nisso. E tem uma outra coisa que é, você falou brilhantemente sobre notícias, sabe? A gente tá numa era que os memes, por mais legais que sejam ou foram, agora a gente tem que confiar em notícias de verdade, né? Não são os memes. A gente chegou num momento que os memes não tá resolvendo e a gente tá recorrendo às notícias de verdade, de portais como Alma Negra, como Site Mundo Negro, notícias de qualidade, da mídia independente, enfim. Eu acho que a gente tá caminhando pra um lugar contrário de algumas coisas. memes legais pra gente dar uma risada no WhatsApp, mas notícias são tão importantes quanto. Então vamos valorizar isso. E por fim, a coletividade, cooperação, solidariedade, essas coisas todas a gente já sabe, a gente sempre fez enquanto ecossistema de quebrada. A gente sempre fez. Agora a gente tá mostrando pro mundo que daqui pra frente só existe essa possibilidade. Não tem como dar certo se não for assim. Porque não deu até aqui. não deu certo. A história da humanidade mostra que não é no individualismo. Entendeu? Não vai ser sem cooperação, não vai ser sem solidariedade. Então eu sinto que a diferença é que a gente sempre fez massa, sempre foi espontâneo, só que agora a gente tem que levar de certa forma pra maioria das pessoas que isso tem que ser espontâneo, não tem que ser de forma não tem que ser na tragédia, né? A gente não precisa sempre na tragédia ter que ah, isso é solidário. Então é isso. Eu acho que é isso. Maravilhosa. A Pathy perguntou se a live ia ficar salva. Vai ficar salva, Pathy, dá pra assistir depois. Vai ficar aqui no nosso destaque. Então aquele momento de propaganda final. A gente tem feito toda terça-feira aqui, gente, às 11 horas, esse cafezinho que é uma conversa mais rápida, sempre com alguém especial e maravilhoso, assim como Monique Evely. Então na próxima terça o Gustavo Ferroni vai estar aqui conversando. E nas quintas a gente tem feito também uma agenda, só que no canal do YouTube na próxima quinta-feira também às 11, a Cátia, a nossa diretora, vai estar conversando sobre caminhos possíveis no pós-coronavírus. Então vamos desenhar horizontes mesmo em tempos de incerteza, né? E vai estar com a Cátia Flávia Oliveira, jornalista incrível e também maravilhosa e também o Eduardo Moreira. A gente convida vocês para assistirem. Você quer deixar alguma propaganda que você fez tão resumida a sua bio no início? Eu sei que você está aí com mil podcasts, com mil crentes. O podcast, gente. Eu tenho um podcast fora da curva no Altavi e toda quinta-feira a gente lança um episódio. Então, assim, coloca em dia os podcasts porque quinta-feira vai ter um massa. Estou morrendo com vontade de falar qual é o tema, mas não. Então ouçam. O livro. Então, assim, eu estou com um curso no ar, né? É um curso pago, só que tem uma diferença, o valor é muito abaixo, vai dar menos de 20 reais para cada pessoa porque uma pessoa comprando pode colocar mais de três pessoas e quem vende o curso tem 30% de comissão. Então é muito para fazer as coisas acontecerem e as pessoas também fazerem o curso e quem faz o curso ganha o meu livro, tá? O e-book. Mas eu não posso falar de outra surpresa. Quem não fizer o curso está tudo bem. Aqui vai vir outra surpresa. Então já viram, né? Ela fez a propaganda do curso e, Monique, é assim que a nossa vida voltar um pouquinho ao normal. A gente se encontra para você também autografar o livro que eu estou louca também para poder ter o seu autógrafo e poder ler esse material incrível. Gente, muito obrigada por nos assistir. Um abraço. Se cuidem e a gente se encontra por aqui e nas outras páginas. Bom feriado por aí. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Beijo. É isso. Fica bem. Tchau, tchau. Valeu, Monique. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.